um trailer para mostrar pra vocês que eu vou começar meu canal hoje mesmo é vai ter nesse canal já vou dar alguns spoilers vai ter roblox e outras coisas também é que tinha outras coisas muito coisa vai e também tem o meu discord vou mostrar pra vocês agora aqui está o nome é do meu servidor rainel se quiser entrar só clicar para entrar e também tem aqui onde a gente pode trair a caos e geral e clips starks então é é só um trailer rapidinho para mostrar pra vocês que vai ter nesse canal